Você sabe quais os cuidados necessários com pneus de mini-carregadeiras? Mini-carregadeiras são veículos para uso no trabalho e construções, mas é necessário ter certos cuidados com os pneus do maquinário. Os pneus de mini-carregadeiras conseguem com muita facilidade, isso por conta da derrapagem durante a rotação, principalmente em superfícies duras. Como as mini-carregadeiras são utilizadas para carregar volumes pesados em terrenos abrasivos, é normal que se deteriorem mais rápido. Existe algo que possa ser feito para evitar acidentes? Sim, manter a calibragem completa dos pneus, além de garantir maior durabilidade, manter a segurança do operador. Além da troca regular de pneus, sempre que aparecer o sinal de desgaste. Lembre-se sempre da manutenção. E por hoje é só. E até o próximo vídeo.